Uber, admirada por uns e polêmica para outros. Conversamos com Gui Telles, o General Manager para o Brasil da empresa. Falamos sobre mobilidade urbana, visão e propósito. Acompanhe. Hoje a gente está aqui com Gui Telles, diretor-geral do Uber no Brasil. Gui, queria que você falasse um pouco, antes de falar sobre o Uber, que tem tanto assunto para a gente conversar. Conta um pouco sobre a sua história, antes de entrar na empresa. Bom, eu sou aqui de São Paulo. A Uber, inclusive, gosta de pegar pessoas que são da própria cidade, onde elas estão gerenciando. Acho que é importante para conectar com a cultura local. Eu me formei aqui mesmo, eu fiz administração aqui na GV. Passei um tempo até na França, durante a faculdade. Estudei em Paris, estudei no sul da França. Comecei a trabalhar um pouco lá, depois vim aqui para São Paulo. Trabalhei com o Investment Banking, trabalhei com consultoria no BCG por quase três anos. E aí foi um pouco nesse contexto que eu conheci o Júlio Vasconcelos, o fundador do Peixe Urbano. Eu já gostava muito de tecnologia, era um negócio que me atraía pra caramba. Desde muito pequeno, eu já mexia com isso, já programava, já tinha a minha página de internet com 10, 12 anos. E conversar um pouco com ele, acho que eu gostei muito do projeto, gostei muito da pessoa, dos valores. E decidi ir para o Rio, trabalhar no Peixe Urbano e combinar com ele essa empreitada. Fiquei no Peixe Urbano dois anos, dois anos e meio. A gente foi de zero, aí quando eu sou, a gente já estava com mil funcionários. E aí o Júlio tinha feito... Dois anos. E depois, bastante. Tipo, 10 funcionários, 100 funcionários por dia. É, um crescimento exponencial. Acho que esse mercado todo de compras coletivas passou por isso, né? Foi essa fase do boom. E aí o Júlio tinha feito o Stanford, ele sempre falava um pouco do MBA, como isso era importante, como isso tinha dado uma mudança, um pouco um direcionamento para a vida dele, principalmente colocando ele com pessoas inspiradoras, num ambiente inspirador, que é o Vale do Silício, e realmente abrindo várias portas. E aí nesse contexto eu acabei decidindo ir para o Stanford também, passei por aquele processo todo penoso de application ali, de fazer provas e testes e tal. E acabei indo para Stanford lá para a Califórnia. Eu fui lá pensando em empreender. Falei, não, vou sair daqui montando a minha empresa. Fiquei um ano lá pensando em algumas ideias. Vim aqui para o Brasil, trabalhei três meses na Monaxx com o Venture Capital, entendendo algumas outras ideias. Pensei até em olhar em fintech, que tinha grandes oportunidades. Hoje a gente está vendo várias empresas surgindo nesse meio. A própria Nubank aí fazendo um trabalho fantástico aí com o David. E aí eu falei, poxa, é um mercado legal, mas ainda não tinha achado... Acho que em período a gente se fala muito de ter o projeto, ter a equipe e ter o capital. Eu ainda não estava nem no primeiro passo ali. Eu tinha já mais ou menos um amigo que a gente ia trabalhar junto, não tinha muito uma ideia, tinha mais ou menos o espaço, mas não tinha aquela paixão por fintech, que no final eu acho que ia fazer a diferença entre eu dar aquele push final e não conseguir. E aí, assim, nesse meio tempo eu sou um cara, falando já um pouco de mim, fazer um link com a Uber, que não gostava muito dessa coisa de ter bens, de realmente ter que gerenciar, sabe? Acreditava em várias coisas que estão ligadas ao DNA da economia compartilhada, do uso mais consciente dos ativos. Já não tinha carro quatro anos antes até de eu ir para o peixe urbano, então desde os 20 anos eu já não tinha carro. E na época andava bastante de táxi, de transporte público. E em Stanford, acho que lá tinha uma situação muito particular. Para quem não conhece, a faculdade fica a uma hora e meia de San Francisco e é uma fazenda. Então a gente ia sair à noite, era normal não ter táxi, você tinha que coordenar carona, mas lá, poxa, você vai beber, não é legal voltar dirigindo. Então isso era uma dificuldade, era uma dor. E a Uber, quando ela começou a chegar, quando eu conheci a Uber, aquela experiência para mim foi realmente libertadora. Foi um negócio muito legal que eu me apaixonei. Então nesse meio tempo, imagina trazendo um pouco para fora, eu ia me formar, adorava a Califórnia, pensei em ficar por lá, fiz alguns processos para trabalhar nas grandes empresas de tecnologia no Vale e já estava, não, vou morar na Califórnia, vou aqui aproveitar o lifestyle, vou pensar em algumas ideias em paralelo e só depois eu volto para o Brasil. Só que nisso eu comecei a conversar com a Uber. E nessa altura do campeonato eu já tinha 250 viagens, assim, era um dos maiores usuários da Uber ali naquela região. Já tinha, assim, abraçado... Isso é médico de ser contratado? Não, mas ajudou. Hoje, assim, isso ajudou porque, de repente, isso mostra um pouco do quanto... É uma paixão também, né? É, do quanto eu engajo um pouco esses valores. E aí, assim, a gente começou realmente num bate-papo, né? Acho que as grandes coisas acontecem com pequenas conversas. Eles estavam no campus ali fazendo uma palestra e eu expliquei um pouco o que que eu era, o que que eu acreditava. E numa conversa sem maiores intenções, explicando sobre o Brasil, o potencial que a Uber poderia ter lá, a gente começou a conversar. Quatro meses depois, 22 entrevistas, 22 conversas aí, um processo muito penoso, muito gigantesco. Mais 227 corridas de Uber. Coisa. Eles acabaram fazendo essa oferta pra eu vir pro Brasil e trazer a Uber. E pra mim, assim, acho que o Stéfano lá tem uma coisa muito forte que é de realmente retribuir. Então, você tem... é um privilégio estar lá. Você tá tendo acesso a muita coisa que poucas pessoas têm. Isso, assim, é... Realmente, quando você tá lá, você sente que você tem uma obrigação com a sociedade de trazer isso de volta, de alguma forma retribuir. Isso foi crescendo dentro de mim. A faculdade até tem um lema aí de mudar vidas, mudar organizações, mudar o mundo. Isso começa a mexer, assim, na sua cabeça. E quando chegou naquele momento onde eu falava, poxa, eu posso ficar aqui e ter uma vida tranquila, posso trabalhar no emprego de tecnologia, ou eu posso ir pro Brasil fazer um negócio que eu realmente acredito. Não vai ser fácil, vai ser bem difícil. Quem sabe aí a gente tá vendo o quão difícil vai ser. Eu já imaginava que ia ser algo assim. Acho que mudança nunca é uma coisa fácil. E foi um pouco nesse contexto que eu falei, não, vamos lá, vou encarar o desafio. E me acabei aí. Um ano depois, chegamos aos dias atuais. Muito legal. E você tinha, o que você imaginava, assim, qual que era o plano, né, o que você imaginava do desafio de começar a operação aqui versus o que você tá encontrando hoje, assim, como é que, de montar a operação, quando você veio de lá pra cá e agora operando, o que que tem de diferente, o que que tem de correção de rota desse plano novo do... E só complementando isso, que a gente tava conversando antes de gravar, né, eu falei assim pro Gui, né, eu não vejo como pode ser tão... Que startup pode ser mais difícil de estar no assento aqui agora, né, do que no Uber aqui em São Paulo, né, com tudo que tá acontecendo, né. Eu acho que, pensando um pouco em expectativa aí, como aconteceu, eu vou falar que eu tô positivamente surpreso. Olhando os números, é claro, a primeira coisa que eu fiz foi falar, bom, vamos traçar aqui o que pode ser uma trajetória pra São Paulo ou pro Brasil. E vamos olhar uma cidade, sabe, grande, tão grande quanto a Cidade do México. E aí eu comparei um pouco dos números da Cidade do México, Bogotá, onde a gente já tava também há algum tempo, tracei um pouco do crescimento e lá a coisa... Do México e Bogotá você já tem operação... A gente começou muito antes, a gente começou lá, dois anos antes de abrir a primeira cidade no Brasil. Então, hoje a gente não tá nem no estágio que a gente tava quando eu lancei o Brasil. Então, eu olhei esses números e falei, poxa, acho que vai demorar um tempinho pra ter esse ramp up, as pessoas vão conhecendo. Em algum momento a gente vai conseguir ter um impacto que eu acredito que a gente pode ter e trazer essas melhorias que a gente tem visto aí nos Estados Unidos, na Europa, onde as pessoas de fato estão deixando o carro na rua e as cidades estão se tornando um lugar melhor. Eu tô positivamente surpreso porque isso foi mais rápido. Então, o nosso crescimento tem sido muito grande. Hoje a gente já tem muito mais... A gente passou já meio milhões de usuários no Brasil. São mais de 5 mil motoristas parceiros que dependem da Uber aí pro sustento de suas famílias. E isso é muito maior do que qualquer crescimento que a gente teve em qualquer país da América Latina. Então, a surpresa tem sido muito boa. Quando eu converso com os fundadores lá fora, a primeira coisa que eles me perguntam não é nem isso. Eles não falam como é que tá o crescimento no Brasil, as métricas, 10%, 15%. A primeira coisa que eles querem saber é como é que tá a satisfação. Qual que é a nota média que os usuários estão dando pros motoristas? Quantos usuários estão recomendando outros usuários? Porque é repetição, né? Isso é de repetição. Exatamente, é a viralidade. Quantos motoristas estão recomendando outros motoristas? Hoje, pra vocês terem uma ideia, 60% dos motoristas parceiros da Uber vieram de recomendações de outros motoristas. Então, é motorista satisfeito recomendando motorista satisfeito. Tem um crescimento orgânico viral. Porque quando você foca na satisfação dos meus dois principais clientes, motoristas e passageiros, o resto é só consequência. Então, foi um pouco nessa linha que a gente conseguiu esse crescimento. A avaliação média que os passageiros estão dando pros motoristas é de 4,85% no Brasil. Sério? Em uma escala de 1 a 5. É 97% de satisfação. É realmente uma coisa muito forte. É difícil a gente pensar num sistema, num serviço... No Brasil, que tem fama de serviço ruim e tal, né? Pois é. Muito legal. E o mais legal ainda é ouvir um pouco dos motoristas, né? Vocês comentaram que vocês já tinham andado de Uber. Eu converso bastante com eles. Alguns sabem quem eu sou. Eu imagino que outros... Talvez outros não falam que sabem, mas sabem. Eles, de fato, sabem. Mas tem alguns que, com certeza, não sabem. E numa conversa, assim, bem tranquila, eles param e surgem muitas histórias legais, sabe? De gente que estava ali não conseguindo dar o sustento pra família, de gente que tinha perdido o emprego por causa um pouco dessa crise que está acontecendo, com essa taxa de desemprego altíssima. E a Uber vem e dá uma solução, dá uma alternativa pra essa pessoa. A gente consegue pegar na Uber e fazer disso o seu sustento. Então, é muito legal, assim, você conversar com essas pessoas e ver que tem todo tipo, todo perfil, sabe? Mães que estão... Que acabou de ter filho e, poxa, não conseguia agora pegar um trabalho fixo porque não tinha a flexibilidade que ela precisava. E ver na Uber uma opção. Uma opção de empoderamento, assim, dela poder realmente não depender, de repente, do marido que saiu de casa, enfim. Ela tem uma opção de ela pode se sustentar. E adequar aquilo à sua rotina. Então, eu acho que isso é muito forte. E o chato, já fazendo um link um pouco com as polêmicas, é que no meio de tanto barulho, sabe? Dessa dualidade que está longe de ser verdadeira na prática, entre, ah, não, é Uber contra táxi. Não, é muito mais do que isso, sabe? É Uber e táxi contra um problema comum que é o trânsito. Esse é o problema comum. E é muito mais do que mobilidade. É geração de emprego, é redução do nível de acidentes. É melhor, assim, do trânsito. Ah, isso é Uber, sabe? A nossa missão não é uma coisa pequena ali, que nem o Uber Black, fazer as viagens ali. Não, a nossa missão é melhorar a vida nas cidades. Ah, foi isso que me trouxe pra Uber, assim. Ouvir os fundadores falando isso de maneira autêntica, com paixão, assim. E ver aquela missão se tornando realidade. Isso realmente é muito legal. Muito legal isso porque eu tive, tô lembrando de três conversas que eu tive com motoristas que trabalham com vocês, de alguma forma, né? Dois aqui no Brasil, que foram hoje, né? Um, eu perguntei, o que você tem de reclamação da Uber? Não tenho nenhuma reclamação. Falei, mas nenhuma? Falei, não, nenhuma. Falei, pô, tem que ser muito bom. O cara, intensamente, falar que não tem nenhuma reclamação. A outra, foi o cara, que pergunta você faria pro Gui Telli, né? Aí ele falou assim, ele falou uma coisa do tipo assim, como que os aplicativos e a transparência dos aplicativos vão ajudar a diminuir a corrupção? Tipo, não no sistema de táxi, no sistema de transporte, mas na vida. Tipo, você tem um sistema mais transparente que você... O cara, ele fala, pô, eu tô sendo monitorado, você tá sendo monitorado, a gente tende a se comportar melhor por causa disso, né? Se o cara sabe de onde eu tô indo, pra onde eu tô indo, qual que é a nota que eu vou receber? Tipo, é igual você colocar uma câmera num elevador, né? A quantidade de gente que coloca o dedo no nariz, quando tem uma câmera no elevador, é menor, né? Então, você tem um comportamento melhor. E nos Estados Unidos, eu vi um caso, semana passada, muito legal, de um cara que os filhos faziam ginástica, faziam uma competição, e a família tava gastando muito dinheiro pra levar esses filhos pra competição e tal. Ele falou assim, a gente gastou, ano passado, 14 mil dólares, voando nossos filhos em competições nacionais e tal, não sei o quê. E aí, eu e minha mulher tão fazendo part-time, dirigindo Uber, pra gerar esses 14 mil dólares e... Incremental, né? Incrementar a receita da família. Então, muito legal, assim, tá viabilizando uma família levar seus filhos pra, né? E é uma coisa que é interessante, que só preste atenção nisso, quando eu vi essa pessoa falando isso, é que vocês pegam ativos que estão parados, não tão valendo nada, que é um carro na garagem, e faz esse ativo, de alguma forma, começar a gerar valor pra essas pessoas que estão dando ativo e também pra sociedade como um todo, né? E isso é interessante pra caramba. Eu acho fantástico. Quando a gente pensa um pouco no carro, isso vem desde a fundação da Uber aí, foi daí que surgiu a ideia em 2009, o carro hoje ainda é visto como um inimigo. O que a gente quer, o que a gente tem trabalhado, é pra pegar esse carro que é um inimigo e fazer dele uma solução, e não um problema. E fazer isso utilizando tecnologia. É pegar pessoas que, sabe, tem algumas histórias que realmente emocionam. Eu tenho um cara de Belo Horizonte que veio agora pra São Paulo, motorista parceiro, porque o sonho dele era tocar na sala São Paulo. E ele fala, meu sonho é esse, mas eu sou músico eudita, e eu não consigo fazer o meu sustento só da música. Então eu tinha duas opções. Vários amigos desistiram e começaram a fazer uma outra coisa, ou foram até pra música comercial, que era até diferente do que eles gostavam. Eu decidi que não, que eu ia focar no meu sonho, e pra garantir o meu sustento, eu ia trabalhar como parceiro da Uber. Então ele faz as duas coisas, ele trabalha como parceiro da Uber, e à noite ele vai lá ensaiar ou tocar na sala São Paulo. Então você entra no carro desse cara, tá tocando música eudita. É um negócio, uma experiência completamente diferente. Ele tá estudando. É super legal. Super legal. Que legal. Gui, a gente tá numa semana, a gente tá gravando no dia 21 de setembro, a gente tá numa semana muito curiosa aqui em São Paulo. A gente tá na semana da mobilidade, amanhã, dia 22, é o Dia Mundial Sem Carro. Então, o nosso governo incentivando tudo isso, e por outro lado, a Câmara tendo vetado o Uber em segunda instância, e depois vai pra mesa do prefeito. Como é que vocês estão lidando com essa dicotomia de a qualquer momento poder ter que interromper o serviço, mesmo que seja momentaneamente? Eu acho que o que a gente vê, e algumas coisas são importantes que a gente fale aqui, é que em quase todos os lugares do mundo, ou seja, em quase todas as 368 cidades onde a Uber opera, o padrão, a regra, é ou você já tem uma regulamentação, como é o caso em quase todos os Estados Unidos, ou você tá em vias de, você já tá negociando e pensando o que pode ser feito pra se ter essa regulamentação. Então, esse caminho de ou ser regulamentado ou estar em vias de criar uma regulamentação é a regra. A exceção, são pouquíssimos casos, e acho que Paris talvez seja um exemplo, onde um serviço, que é um serviço que acabou de ser lançado como Uber Pop, foi suspenso temporariamente. Um serviço, todos os outros cinco continuam funcionando. Então, a regra é essa. A regra é você ter uma coisa nova, uma coisa inovadora. Primeiro, surgindo, né? Então, um bom exemplo que a gente gosta de falar é quando surgiu o carro. Poxa, quando surgiu o carro, não tinha regra de, não, tem que ter airbag, tem semáforo, tem faixa de trânsito, retrovisor. Isso tudo veio depois. Qual que foi a solução? Não pode beber. O poder público foi falar, não, 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 isso é uma coisa nova, vamos proibi-la e vamos voltar pra charrete. Não, a solução foi, gente, vamos entender. Talvez os charretes tenham sugerido isso. Vamos entender, isso pode trazer um benefício pra população, isso vai gerar desenvolvimento econômico, isso vai melhorar a vida das pessoas e das cidades. E o nosso papel, o papel do regulador, é suportar o progresso, não punir o progresso. Então, o que a gente trabalha é pra mostrar um pouco o que a Uber pode fazer pela cidade. Sabe? Como melhora a mobilidade, como gera emprego. A gente fez agora um compromisso, mostrando assim, ele é um compromisso até super conservador, mostrando que facilmente podem ser gerados, com a Uber, mais 30 mil empregos no Brasil até o ano que vem. São pessoas que, de outra forma, não teriam oportunidade de renda. Então, são coisas que a Uber pode trazer pra cidade, sabe? Melhora de mobilidade, redução de acidentes. Isso é Uber, é isso que a gente quer trazer. E o papel do regulador é dar um pouco da infraestrutura, né? Acho que a lei já fala, já existe uma lei, que é o Plano de Política de Mobilidade Nacional, que fala que existe duas mobilidades de transporte, transporte público e transporte privado. A Uber se encaixa como um transporte privado. Agora, o que falta é uma regulamentação. E é isso que a gente trabalha com o transporte público. Pensando um pouco nessa semana, já que eu estou falando bastante aqui, eu sei que vocês estão olhando, falando, poxa, mas e essa semana? Poxa, essa é a semana da mobilidade, assim. O que a gente trabalha é realmente pra melhorar a mobilidade na cidade de São Paulo. A Uber, ela realmente, ela melhora, ela adiciona ao ecossistema de transporte. Então, uma coisa que a gente vai fazer amanhã, a gente acabou de divulgar, inclusive, o Dia Mundial Sem Carro, poxa, como é que a gente pode ter uma cidade sem carro? Com transporte público. Ah, mas eu moro em Parelheiros. Em Parelheiros é difícil, sabe? Às vezes eu tenho que andar três quilômetros pra chegar até o transporte público. Ou eu moro numa região afastada. O que a Uber faz e tem mapas que mostram isso, é conectar essas regiões que antes não tinham acesso ao transporte público aos hubs de transporte público, que é exatamente o que a gente propôs amanhã as pessoas testarem. Então, amanhã a gente vai oferecer 50% de desconto nas viagens que começarem ou terminarem nesses hubs, ou seja, na Praça da Sé, no Largo da Batata, no Tatuapé. Vai virar uma extensão do metrô. Exatamente. Pra que as pessoas consigam, sabe, chegar, talvez vindo das áreas mais periféricas da cidade até o transporte público e de lá se locomovam pelo transporte público. Porque grande parte do trânsito não acontece nessas áreas periféricas. Acontece ali, no centro da cidade. Você tem que fazer o trajeto inteiro num veículo, num meio de transporte só. Agora você está criando um formato híbrido. Vai metade Uber, metade metrô, metade ônibus. Exatamente. É a complementaridade. É isso que a Uber faz. Ela agrega o transporte público e ela melhora a malha inteira. Legal. E uma coisa que eu estou ouvindo na sua fala aqui que está me chamando a atenção é que vocês, em todos, têm que lidar com essa questão da regulamentação e tal, algum tipo de conflito. que conselho você daria para quem está montando uma empresa que pode ser que não tem nada a ver com transporte urbano e tal, mas que vai lidar com conflitos de regulamentação. O que é que tem de boas práticas ou de coisas que você poderia dar de sugestão, de recomendação para passar por isso que é uma coisa que geralmente você é obrigado a fazer isso, a ser bom nisso, a lidar com isso e geralmente não é uma competência inicial de nenhuma empresa você saber lidar com isso. Você está querendo gerar valor para o seu cliente final. Uma das coisas que eu ouvi muito você falando aqui é você comunicar o benefício real que você gera para a sociedade, mas tem alguma coisa que você pode comentar nisso aí? É, assim, eu não acho que existe um conflito com a regulamentação. O que é importante aqui é o entendimento. Então, a Uber não é a única novidade, essa empresa desse novo empreendedor não é o único assunto que está na toa. Então, quando você chega no poder público, existem várias coisas acontecendo, existem interesses de várias frentes e às vezes decisões são tomadas sem a precaução necessária, sem o entendimento necessário. Então, por quê? Porque tem muita coisa, é normal, tem muita coisa acontecendo. Eu acho que o melhor que, pelo menos o que a gente tenta fazer e por isso que a gente foca tanto nos benefícios, é explicar, é mostrar o que é Uber, sabe? Vamos acabar, vamos tentar separar um pouco das mentiras, dos maus entendimentos, isso aqui é Uber. Esclarecer, educar. É esclarecer, é mostrar, é isso aqui é Uber e é isso que ela pode fazer para a cidade. E eu acho que os usuários, e isso é muito legal, ver que os usuários estão percebendo isso. Quando você olha e vê que os usuários estão atuando como uma unidade, esses 500 mil usuários estão ali falando sobre a Uber e falando, poxa, eu quero ter o meu direito de escolha assegurado, eu quero poder optar pela Uber. Isso é muito legal. E aí a nossa expectativa é que o poder público olhe também essa frente, sabe? Reconheça que mais do que defender uma pressão, de repente, que uma categoria está fazendo, a população tem que ser ouvida. No final, essa população representa uma maioria. Vamos tentar tirar esse ruído todo que existe um pouco no mundo político e vamos olhar a coisa de maneira mais simples, vamos dizer assim que a gente gostaria. O que é simples aqui é que o poder público existe para representar a sociedade e pensar no melhor da cidade. E até que se prove que uma empresa ou um serviço ou um conjunto de empresas ou o que quer que seja não está fazendo o melhor para a cidade e é contra a vontade da população, eu acho que esse serviço, essa empresa, esse grupo deve continuar. É isso que a gente acredita, é por isso que a gente tem lutado. Isso não é o Uber só, né? A gente vê de exemplos práticos hoje onde inovação é mais rápido do que regulamentação, é Uber em relação à mobilidade urbana, é WhatsApp com questões de operadoras de telecomunicações, é Bitcoin com banco, é Airbnb com o mercado de hotelaria, né? Então, está acontecendo, né? E vai acontecer cada vez mais rápido tudo isso. É escriba versus a prensa. Então, não é Uber, né? Eu acho que é a velocidade da inovação combinatória que está acontecendo e está sendo muito mais rápido do que o regulatório, né? E vai acontecer cada vez mais, né? Eu acho que a dificuldade é essa, né? A gente está num momento onde a tecnologia evoluiu muito rápido. Então, talvez, quando a gente falasse de inovação no passado, era um negócio um pouco que demorava e daí o poder público conseguia acompanhar isso. Hoje em dia, a gente tem coisas correndo muito rápido. Sim. Mas, se você olhar, por exemplo, o que aconteceu com o Facebook, com a Google, quando eles vieram para o Brasil. Poxa, a gente tinha toda uma questão de... Ah, mas essas fotos que estão ali no Facebook pertencem a quem? Aos usuários, ao Facebook, ao governo, a quem? E aí foi trabalhando junto, juntos, governo, sociedade, empresas, que às seis mãos foi criado o marco civil da internet, que é uma política, uma regulamentação, que é modelo no mundo inteiro. Então, o Brasil tem sim essa possibilidade de, assim como ela fez com o marco civil da internet, defender a inovação. Acho que hoje muito se fala sobre Uber, infelizmente. A verdade é que, assim, a Uber é uma das empresas. Os projetos de lei que estão correndo aí no Rio de Janeiro, em São Paulo, que estão tentando banir, eles miram a Uber, mas, por tabela, eles estão matando várias outras empresas que nem são citadas, que, por acaso, são menores, mas que também estão falando com a gente, falando, poxa, a gente também está nessa. Mas é pior do que isso, assim, ele está fechando a porta por uma série de outras empresas que vão vir no futuro ou que viriam no futuro e que agora não vão nem surgir. De repente, eu tenho um moleque ali de Campinas trabalhando em uma empresa pensando em melhorar a mobilidade do Brasil e ele, com uma coisa dessa, ele acaba tendo que desistir. Ou se ele não desistir no futuro, ele não vai poder colocar isso em prática. Você tem empresas maiores de tecnologia que estão mudando a vida em outros lugares do mundo que vão olhar para uma sinalização dessa do mercado brasileiro e podem falar, a gente não vai trazer essa mudança que está melhorando o mundo inteiro para o Brasil porque o Brasil está pensando, está fechando as portas para a inovação. Então, isso é muito grave, assim, é por isso que a gente defende isso. É muito mais profundo, né? É muito maior que isso. Pensando em empreendedorismo, pensando em tudo que, sabe, o momento que a gente está onde o empreendedorismo tem uma função tão importante em gerar novas oportunidades para a sociedade, você fechar uma porta tão forte para a inovação, para a tecnologia, é muito grave. E Gui, assim, falando sobre o grande plano, entrando nas coisas legais do Uber, então, a gente sabe que a visão do Uber, e vendo a visão do fundador, do Travis Kellen, que por aí vai, é ser muito mais do que o serviço de entrada nos mercados, que é de mobilidade urbana, de transporte e tal. A gente sabe que tem a questão de montar a malha, oferecer outros serviços, o que você pode falar sobre a visão maior do Uber do mundo? Super legal. Então, vamos dar alguns passos atrás, quando que o Uber surgiu, né? Então, o Travis e o Gary estavam andando ali em Paris, saindo de uma conferência em 2009, e daí eles falaram, poxa, a gente não pode... A gente não pode pegar esse... Vocês estavam lá também? Não, mas... Tão perto, né? Por que a gente não pode pegar esse bem que é tão mal utilizado que é o carro e unir uma coisa que a gente conhece, que é a tecnologia, para melhorar esse uso? Sabe, muita gente gosta de pegar o exemplo da furadeira, que tem uma vida útil aí de milhares de horas e que só é usada por 13 minutos. E aí foi um pouco nesse contexto que eles falaram, bom, vamos começar com um negócio mais simples, que é a mobilidade, que é o Uber Black. Depois a gente pode pegar o Uber X, que é igual, só que é um pouco mais barato. E daí de cara você está tirando muito carro da rua. Por quê? Porque é o que você falou ali, de eficiência. Então, o Uber X e o Uber Black, eles não ficam parados, é estacionamento. Então, ao invés da pessoa ir de carro e parar na rua, o Uber X e o Uber Black, a gente controla essa eficiência para que o motorista fique no máximo 3 a 4 minutos esperando um passageiro. Então, ele está sempre no lugar certo na hora certa. É isso que a tecnologia faz. Então, são carros que não estão nem parados na rua, nem circulando pela cidade. Legal, esse é o primeiro passo. Entendi como isso melhora a mobilidade. São carros que não estão parados e menos carros circulando. Mas não para por aí, né? A gente pode pensar no que existe já em San Francisco, em Nova York, que é o Uber Pool. O que é o Uber Pool? Se você estiver indo de um lugar, e eu também peço, Uber Pool, e o meu trajeto não for demorar mais do que 5 minutos, e o seu trajeto não for demorar mais do que 5 minutos, o motorista pode, em qualquer uma dessas ordens, me pegar, depois pegar você, depois me deixar e depois deixar você. E aí, para a gente, é uma economia de até 50%, dependendo do quanto a gente compartilhar desse trajeto. Para o motorista, é mais viagem, porque são dois passageiros que eventualmente não iam. Faz uma viagem mais longa, né? Exatamente, uma viagem mais longa e que não necessariamente vão pegar o mesmo carro. Então, todo mundo sai ganhando, principalmente a cidade, porque daí, efetivamente, você está tirando, sabe? Tem duas pessoas num carro só. É, é muito mais fácil de visualizar, entendi. A questão da eficiência, talvez seja um pouco mais difícil de visualizar, apesar da gente conseguir provar isso com estudos. Mas aí é bem direto. Legal, mas não para por aí, né? O carro tem muito mais. O carro tem porta-mala, tem porta-luva. Se a gente pegasse o porta-mala e colocasse, por exemplo, um serviço de entrega de comida, onde você consegue em três minutos, onde o carro já está sincronizado com alguns hubs, pegar a comida e entregar para as pessoas. Delivery hoje demora o que é uma hora? Até mais, às vezes, às vezes não vem. Já existe isso. Uber Eats. Então, em Chicago, em San Francisco, você consegue pedir Uber Eats. Nossa, não estava tendo isso. Eu não pedi. Pois é, é comida entregue ali em três minutos e você utilizando um carro, melhor. Você está usando também o porta-mala. Mas e se a gente pegasse também isso para entrega de documentos? Pô, sabe, não existe um negócio desse para aproveitar também de repente porta-luva? Já existe. Na Nova Iorque você tem Uber Express, onde você consegue entregar documento. Poxa, entrega de mercado. Pô, a gente já trabalhou com Uber Fresh. Então, as possibilidades são inúmeras. Quando a gente pega um carro que antes era um problema e une isso à tecnologia, você faz uso muito melhor não só desse próprio ativo, mas de todos os espaços desse ativo. E aí sim, a gente está mudando a vida da cidade. Porque daí, não é que você está tirando três, quatro carros da rua. A gente sabe que um Uber bem utilizado no cenário dele, você tira até 20 carros da rua. E aí, imagina uma cidade dessa, assim, onde para cada carro, você tem, para cada 20 carros você só tem um. Poxa, você não precisa mais ter esse espaço gigantesco para a rua, né? Isso é uma coisa muito estranha, assim. Você sai na rua, a gente se acostumou com isso. Pode ter mais calçada, né? Pois é, você se acostumou com isso. O normal é você sair, no mundo ideal, imagino que todo mundo aqui puder escolher, gostaria de sair e ter árvores, verde, parques, sabe? E ter uma bicicleta ali, você juntar tudo isso. Isso faz muito mais sentido do que você ter um monte de rua. Essa é a visão do fundador, esse é o valor que ele transmite para a empresa. Muito legal. E aí, assim, o Travis Kalanick, assim, eu estava falando antes da gravação, eu tinha visto um videocast, uma entrevista dele com Jason Calacanis, que foi um dos primeiros investidores anjo de vocês, acho que era de 2011, 2010, bem no comecinho mesmo e já dava para ver nos olhos do Travis que eu falei a palavra sangue nos olhos, você quis usar outro termo, mas eu poderia até falar melhor, mas você via que ele ia fazer acontecer. Então, como que é, como que são os fundadores e como é que eles recrutam os seus executivos pelo mundo para replicarem a visão e a capacidade de execução deles? Acho que a Uber tem alguns valores importantes e todos eles, eles vêm dos nossos fundadores. Talvez, em vez de sangue nos olhos, o que ele tem é persistência. E a persistência, como para qualquer empreendedor, ela tem que estar presente. Por mais, por menor que você acredite que seja o desafio, talvez hoje o meu desafio aqui pareça grande, mas a verdade é que qualquer pessoa que está lançando uma empresa nova tem um desafio gigantesco de, mesmo que ela replique um modelo de negócio, de lançar uma empresa nova num ambiente tão conturbado como é o Brasil. mais do que isso, é um trabalho muito sozinho quando você é empreendedor e quando você está lançando uma coisa nova. Então, eu acho que o Travis ele traz isso, ele traz essa coisa da persistência, ele procura pessoas persistentes que se engajam com uma visão. Você já teve muito contato com ele? Como é que contratam um cara persistente? O que eles testaram na sua entrevista, as 22 entrevistas para ver se você era persistente? Você me deu a resposta, são 22, 23 entrevistas. Acho que isso é um bom jeito de ver uma persistência. Eu acho que, assim, a persistência ela é quase que uma consequência de você engajar com a visão do Travis e do Ryan. São dois caras muito apaixonados e talvez uma das coisas que eu mais tentei aprender, não vou falar que eu aprendi no MBA, mas que eu tentei desenvolver lá com o pessoal de Stanford é que uma das coisas mais importantes, se não a mais importante de uma empresa e para todos os empreendedores é saber contratar as pessoas certas e demitir. Todo o resto são pequenos ajustes. O grande sucesso está em escolher as pessoas certas. Montar o time. E o Travis e o Ryan levam isso muito a sério. Então, eu tive muitas conversas com o time deles, mas eu conversei com o Travis e com o Ryan e, claro, quando você está entrevistando alguém tem toda aquela preocupação, as pessoas naturalmente têm alguns vieses. Então, é normal e tem livros que falam sobre como geralmente as impressões vêm nos primeiros 20 segundos de uma conversa. E eles são muito focados nisso, entender não só nos 20 segundos, mas te conhecer a fundo, quais são os seus valores, o que você já fez. E, é claro, tem uma margem de erro gigantesca como qualquer processo de entrevista. Mas, acho que pegando isso e tentando entender um pouco no que você acredita, eles conseguem entender se você tem o fit com a empresa, se você se encaixa naquele perfil, se você realmente vê as cidades como o melhor lugar e a Uber como a empresa que pode fazer isso acontecer. e eu acredito que eu vejo, eu acredito que eu vi no momento aquela coisa, a gente está todo mundo olhando para uma direção e eu posso estar apontando ali e falando, você está vendo? E algumas pessoas estão vendo, outras não estão. E é difícil, porque as pessoas enxergam coisas diferentes, a gente acha que todo mundo é mais ou menos parecido, todo mundo é completamente diferente. E, assim, por acaso, a gente estava alinhado nesse momento e talvez em outro momento não estivesse. eu gosto muito da Uber, eu acredito muito no que eles fazem, eu sou muito fã dos motoristas parceiros e eu acredito muito que isso pode melhorar a vida das pessoas. E eu acho que tem algumas coisas que são realmente percepção, assim, numa conversa com eles isso deve ter transparecido e talvez por isso que eu esteja aqui hoje. Você tem contato com os outros managers, executivos de outros países e tudo mais? Você tem esse intercâmbio? Sim, eu sou responsável pelo Brasil, a gente tem o Mike Schumacher que é responsável por todos os países da América do Sul com exceção do Brasil e o Rodrigo Arevalo que é responsável pelo México e por os outros países que estão embaixo ali o México na América do Norte e os outros países da América Central. E a gente tem bastante, agora mesmo estava conversando com eles dois para entender, acho que, sabe, as grandes decisões você não pode tomar sozinho. Uma das culturas, uma das coisas muito fortes na Uber são duas coisas, na verdade. Essa cultura de propriedade, você ser dono daquilo, isso não vem porque eu sou dono do Brasil, porque eu sou responsável pelo Brasil, não. Eu tento passar isso para cada uma das pessoas da minha equipe. Cada um tem que ser responsável por uma coisa e é muito importante que eles tenham esse senso de Jonas mesmo. Não, eu sou dono disso aqui. É o intraempreendedorismo. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é que as melhores decisões não são feitas com consenso. Então é aquela história mesmo da gente jogar com a advogada do diabo. Todo mundo toma a sua decisão. É, exatamente. Não é assim que funciona. Eu incentivo todo mundo ali se desafiar. Então se você fala, olha, vamos... Isso é cultura da empresa também. Desafio e... Super. É você estar o tempo todo desafiando um ao outro. É você conseguir o tempo todo provar, porque grandes decisões são tomadas assim, quando uma pessoa questiona a outra. As grandes decisões são tomadas quando eu viro e falo, poxa, vamos lançar agora, que nem amanhã, a gente vai lançar Uber Bike oficialmente para todos os... para todos os dias aí, a Ad Eterno, aí em São Paulo. Agora eu incentivo as pessoas que estão comigo para falar, mas por que amanhã? Mas por que a gente vai lançar? Mas isso faz sentido? Porque mesmo que ela esteja de acordo, é importante esse questionamento. Ela vai te ajudar a validar, né? Isso te ajuda a pensar. Isso te ajuda a ter certeza de que isso é a coisa certa. Isso ajuda a outra pessoa também, quando ela for tomar uma decisão, ela já pensar nas perguntas que eu vou fazer para ela e ela testar isso. E é assim que grandes decisões são feitas, com muita discussão, com muita conversa. É difícil porque tem muito desgaste, né? Você imagina um momento onde tem toda essa pressão aí e minha equipe, claro, passa por isso e eu passo por isso. E você ainda tem que sentar mais uma pressão. Por isso é bom. Que é, poxa, vamos agora questionar tudo que cada um quer decidir. Então, respira e fala, poxa, mas não podemos ter um dia tranquilo? E na Uber, não. Acho que não tem como você ter mudança com essa tranquilidade. Então, o que a gente procura lá não são pessoas que conseguem se adaptar a conflitos ou se adaptar à mudança. São pessoas que gostam disso. Que geram conflitos. É mais do que isso. É uma pessoa que convive bem com essa pressão. Não é uma pessoa que gosta, que toma risco. É uma pessoa que gosta de tomar risco. Que pede. Não vou falar que pede, mas que ela é motivada por isso. Convive bem com isso, né? Ela é motivada. Você está falando de Uber Bike, né? E, assim, uma outra questão de pauta aqui é, assim, a gente vê que as ações de marketing do Uber, né? São muito bem planejadas, são muito efetivas, né? Então, você falou de Uber Bike, a gente viu Uber Ice Cream no outro dia. Então, são coisas, algumas coisas que realmente acrescentam muito, né? ao negócio da Uber e a missão dela e outras que são ideias super criativas também, como o Ice Cream, né? Como é que funciona essa criação? É uma coisa global, regional? Como é que funciona esse processo? Até se eu puder explicar essas duas ações para quem está assistindo que talvez não conheça e talvez contar alguma outra ação legal também. Claro. Então, o Uber Ice, que foi uma ação global mesmo, a gente fez em todos os lugares do mundo, você conseguia com um clique de um botão pedir um Uber, aqui em São Paulo ele vinha até você e te entregava três sorvetes da Rochinha de graça. O fato de ele ser uma ação global acaba fazendo com que no Brasil aqui em São Paulo o sorvete fosse dado em pleno inverno, né? Nos Estados Unidos era verão, o que não necessariamente é um problema. Eu adoro sorvetes no inverno, sorvete todo dia. Você morou em Paris, né? O Bertillon fecha no verão, né? Pois é. Então, todo dia é dia de sorvete e acho que a gente viu pelo tamanho da demanda para a procura que teve dos sorvetes. Se for no verão então é um problema, né? Pois é. Então, por mais que seja uma ação global a gente tenta fazer isso adequado à cidade. Então, aqui a gente fez uma parceria com a Rochinha que é uma empresa local e nos Estados Unidos tiveram uma parceria grande com a Heigendaz. Então, em cada lugar do mundo tem o seu parceiro local para dar esse gosto local para a ação. Então, isso é um pouco das ações globais. Mas a gente tem também ações locais super importantes, sabe? A gente fez agora... O Dia dos Pais? Com o Dove, não foi isso? Por exemplo, o Dia dos Pais a gente fez uma distribuição legal de um kit mas uma que a gente gosta de falar bastante é que na época a gente não era tão grande assim no Brasil mas em novembro em outubro quando teve o Dia das Crianças me contaram a gente colocou isso e falou, poxa o Dia das Crianças o que a gente pode falar? Imagina quando você era criança o que você queria? Você tinha aquela alegria de receber brinquedo como que a gente pode mostrar esse foi o primeiro momento que a Uber é muito mais do que o transporte? E aí a gente fez uma parceria super legal com a Casa Hope que ajuda crianças que estão sendo tratadas pelo câncer onde pessoas podiam com um clique de botão também pedir um carro ele vinha até você e você doava brinquedos esses brinquedos foram coletados e entregues depois à Casa Hope então, de novo é você usar uma plataforma que conecta motorista passageiro para fazer alguma coisa muito maior para conectar brinquedo com crianças carentes que querem fazer disso não no dia das crianças mas no dia de todas as crianças então, são coisas assim que são muito legais como que isso é feito? poxa, literalmente a gente levantando ali batendo um papo e acho que o ambiente motiva isso Uber ainda é uma startup no Brasil não tem como fugir disso a gente é pequeno talvez no mundo a gente tenha 4 mil funcionários espalhados grande parte deles em São Francisco mas no Brasil a gente é pequeno então, acho que é esse dinamismo essa flexibilidade que uma startup te permite que é uma das coisas mais legais mais interessantes do empreendedorismo você poder pensar sem barreiras e ter ideias desse tipo dá pra ver assim tendo essa malha urbana de mobilidade você pode plugar muita coisa muitas causas como essa claro não tem por que parar de novo não tem limite quando você não mira na mobilidade mas no bem estar da cidade tem muita coisa que pode ser feita sabe é uma questão de trabalhar a criatividade e fazer as coisas acontecerem maravilha o que você sabe hoje que você gostaria de saber quando você estava começando o que eu sei hoje que eu gostaria de saber quando eu estava começando estou escolhendo algumas coisas tem várias aprendizado são muitos acho que essa cultura de estar o tempo todo aprendendo é muito legal talvez o mais importante de tudo é que pensando um pouco até ligando com a questão do empreendedorismo nos Estados Unidos a gente tem esse modelo do iteration você monta um business um modelo de negócio daí você muda essa ideia você pode mudar e daí você faz acontecer e muda e muda e você vai se adequando ao mercado isso funciona muito bem é muito bonito no Brasil não é tão fácil então no Brasil infelizmente e eu espero que a gente consiga mudar isso pelo bem do empreendedorismo local uma mudança dessa envolve mudar a razão social mudar o registro mudar toda uma estrutura tem toda uma burocracia que engessa o processo criativo das empresas eu acho que isso eu fui percebendo cada vez mais na Uber e no meu caso o que isso traz é que eu preferia já no primeiro dia em vez de eu já montar aos poucos e montando o meu time talvez o time de comunicação que hoje me ajuda muito com ações ou um time de marketing em vez de eu começar tão sozinho eu queria já ter tido toda essa preparação antes de já ter um time de suporte estruturado porque o Brasil tem desafios que são muito diferentes dos outros lugares do mundo então aqui você não pode começar a cooperação é mais difícil fazer assim é muito mais legal e as coisas vão ser muito maiores sabe quando você tem ali um time de comunicação que vai te ajudar que vai te ajudar a pensar e aí o impacto é muito maior e pensando na Uber que tem tantos desafios pela frente é sempre melhor você não ter que fazer minimizar esse tempo de aprendizado de erros do passado e já começar estruturado estruturado Gui que livro que você gostaria de indicar para o público que é basicamente de empreendedores e do ecossistema de empreendedorismo digital principalmente no Brasil são tantos acho que para não ficar tão nos mesmos pode ser um clássico que você leu há muito tempo pode ser um que você leu recente mas alguma coisa que te marcou e não precisa ser de business também eu acho que tem um livro muito interessante que é em inglês é Path to Power que é o caminho para o poder Path to Power leia esse livro com olhar crítico não aceite tudo que está escrito lá mas ele explica um pouco como funciona a dinâmica do poder pensando naquele seriado do Netflix o House of Cards perfeito que brinca um pouco com essa dinâmica do poder esse livro coloca uma estrutura e dá exemplos e tira até recomendações que de novo aceite ou não entenda ou não mas é um framework como funciona exatamente como funciona esse jogo de poder até com coisas que você não gosta exatamente então acho que às vezes pelo menos eu entendo bastante eu procurava trabalhar bastante entender muito de negócios de startups mas essa questão de poder parece uma coisa tão intangível e você ter um framework uma estrutura uma didática por trás é muito legal de novo nem tudo se aplica ali tem um outro livro que é The Power of How que é um pouco complementar a isso que é um pouco dessa outra visão de como funciona o poder são dois livros muito bons que falam um pouco sobre essa coisa em como o poder tem essa importância na sociedade e te dá uma receita de bolo siga ela algumas partes outras nem tanto eu pelo menos acho que não é o caminho certo mas que te ensina pelo menos a enxergar outras pessoas que estão seguindo isso e você mapear tipo essa situação aqui você consegue entender alguns elementos e se proteger talvez exatamente acho que isso vale tanto para o ataque quanto para a defesa muito bom tem alguma lição de empreendedorismo que você gostaria de compartilhar com quem está te assistindo eu já falei algumas mas talvez eu vou repetir a mais importante que e aí eu vou fazer um pouco dar um passo para trás e quando a gente pensa em startup muito se fala sobre produto em si focar no produto e como você tem que integrar o produto e esse é um pouco do modelo americano ele é super forte com o modelo israelense onde você tem startups inteiras que são formadas em cima de um produto porque até a cultura local tem um grupo de engenharia muito forte em Israel e cada vez mais o empreendedorismo quando ele vem para frente ele parece ser uma coisa de produto e a verdade é que empresas são feitas de pessoas então eu vou repetir isso que eu já falei a coisa mais importante é você escolher as pessoas que vão trabalhar com você quando você olha Jeff Bezos falando o Mark Zuckerberg o que eles falam em alguns dos quotes é que eles sempre contratam pessoas para as quais eles trabalhariam eu procuro seguir um pouco disso mas eu procuro também pessoas que eu admiro isso resume um pouco essa ideia pessoas que me inspiram pessoas que abraçam pessoas que são agradáveis tudo isso é importante e saiba que você vai errar contratando pessoas e que infelizmente você vai ter que ser duro e demitir rápido porque você tem que corrigir isso muito rápido o custo de uma contratação mal feita é muito grande então contrate bem com cuidado mas demita rápido se você te fizer algum erro porque em uma startup onde o dinheiro é tão escasso a qualquer minuto perdido pode ter impacto muito grande eu vi um cara nos Estados Unidos falando semana passada eu nunca demiti rápido demais nunca me arrependi de ter demitido rápido demais tem aquela história clássica A player contrata A player B player contrata C player exatamente a gente gosta de terminar essa conversa não com uma pergunta com alguma coisa mas para você desafiar quem está assistindo acho que você vai gostar de fazer isso fazer um desafio para quem está assistindo o videocast alguma coisa que a pessoa possa fazer que sai da zona de conforto dela que ela possa começar a colocar em prática até o final da semana que vem uma coisa de small win de começar a botar para funcionar no curto prazo e que de alguma forma você acredita que essa pessoa vai melhorar fazendo isso colocando isso em prática vou trazer um outro livro tem um livro que se chama The Power of Habits acho que o poder de hábitos que é um pouco disso a primeira coisa que eu convidaria as pessoas a tentarem é parar o momento e olhar o dia a dia quais são os seus hábitos e tentar colocar um negócio que isso vem muito do Vale do Silício por trás dessa cultura do Vale do Silício tem uma cultura muito forte de meditação de yoga de orgânico mindfulness é onde eu ia chegar e tentar pegar esse momento de mindfulness então tente por uma semana e tem aplicativos muito bons para isso tem um aplicativo que te ensina o básico de meditação então faz 10 minutos de meditação por dia durante uma semana só vê como sua vida vai mudar seus pensamentos vão se organizar você vai ter mais foco e eventualmente pode ser mais produtivo não prometo todas essas coisas mas eu te desafio a todos a tentar muito legal Gui muito obrigado que prazer ter você aqui privilégio é todo meu bom saber um pouco da sua história saber do que você está fazendo e também terminar dessa forma aí também com com meditação e presença e queria também dar parabéns porque assim dá pra ver o quanto você é muito alinhado com as paixões e a visão do negócio então que isso faça você ter sucesso nessa empreitada que é levar o Uber pelo Brasil a crescer cada vez mais então que tenha sucesso parabéns muito obrigado e legal ver esse negócio ele falar assim ah não porque a gente quer contratar pessoas que gostam e que sabem lidar com o risco e com o desafio e tal e aí a gente falando ali com ele ah isso tal e a gente não tá tudo bem então é ele foi bem contratado né muito legal obrigado gente muito obrigado parabéns pra vocês por todo o programa obrigado é um prazer obrigado obrigado